Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês as dicas de uma série. O nome dessa série se chama Sandman. É uma série americana de drama baseada numa série de quadrinhos, né, de mesmo nome. Então na história nós conhecemos o personagem Sonho, também conhecido como Morpheus, e ele sim, ele é governante do mundo dos sonhos. Então o sonho na verdade ele tem uma representação humana, mas nem em todos os episódios ele terá essa representação humana. E no início da série ele é capturado, ele é preso por pessoas gananciosas que na verdade estavam tentando capturar sua irmã à morte. Porque essas pessoas queriam ter a imortalidade. Então o sonho acaba ficando preso ali por décadas. Então depois de alguns anos, algumas décadas, ele consegue sair dali, ele consegue fugir. E ele vai atrás de alguns objetos pessoais dele, que foram tirados dele, vendidos, enfim, assim que ele foi preso. Então ele precisa desses objetos para conseguir restaurar o seu mundo, né, o mundo dos sonhos que está completamente destruído, caindo nos pedaços das pessoas que viviam ali, né, ajudando, enfim, desapareceram também. Então o seu reino ficou completamente abandonado. O sonho ele acaba, né, evoluindo ao decorrer da série como, né, sonho, pessoa, enfim. Ele evolui bastante. Ele passa a ter um lado humano. Ele está em busca de seu lugar no mundo, que ele se encontra assim meio que perdido, sem saber o seu propósito. E ele tem que lidar, enfrentar os seus problemas do passado, enfim. Bom, ele, o sonho, na verdade, ele é considerado um perpétuos. Eles não são considerados deuses, mas sim uma entidade. E eles são responsáveis por manter, assim, a realidade do jeito que ela é. O Sandman, ele consegue transitar no mundo dos sonhos e também controlar o sonho, assim, nas pessoas. E influenciar eventos durante o sonho. Ele também possui um poder, assim, sobre a realidade e ele consegue distorcê-la, mudá-la. Bom, e os perpétuos, na verdade, são sete. São sete irmãos. E um não se dá nada bem com o outro. O que parece se dar melhor com todos é a morte. É a irmã, assim, que mais se dá bem com todos. E o sonho é visto com praticamente todos como um cara muito arrogante, que se acha muito. Bom, então, o sonho, ele tem esse poder, né, de controlar o sonho das pessoas, de pessoas e de criaturas. E os outros perpétuos que existem é o sonho, a morte, destruição, desejo, desespero e delírio. Bom, então, assim, nos dois primeiros episódios, nós temos o Sandman sendo capturado e depois, sendo solto, né, ele consegue fugir, na verdade. E vai atrás de seus instrumentos pra restaurar o seu reino. No quinto episódio, nós temos um personagem muito interessante. Ele é um personagem que tem trauma, horror de mentiras. Ele não gosta que as pessoas mintam. E ele testa uma teoria sobre a verdade. Ele, a cena, né, da temporada toda, praticamente acontece num restaurante. E eles, com pessoas que se conhecem, né, frequentes dali. E ele faz com que essas pessoas só digam a verdade. Então, na verdade, todas elas falariam de um jeito, até por educação, comportamento, convívio. Mas, no fundo, elas queriam dizer outras coisas. Então, ele faz, nesse dia, todo mundo dizer ali o que realmente pensa de verdade. E no sexto episódio, o foco agora é a personagem Morte. A irmã mais velha do Sandman, do Morpheus. E também conta a história, no mesmo episódio, do Sandman indo visitar o amigo de 100 em 100 anos. Bom, então o Sandman, ele tá pensando, se questionando muito sobre o seu propósito, sobre a vida. Enfim. E ele fala pra Morte, nossa, como você consegue ser, assim, tão autostral, tão pra cima. Sendo que todos, né, te temem. Todos têm medo de você. Então, nesse episódio, o Sandman passa um dia com a Morte, acompanhando ela no seu trabalho, levando, né, pessoas. E ele percebe que o trabalho dela é bem mais difícil do que o dele. E, ironicamente, a Morte dos Irmãos é a personagem que mais tem vida. E ela diz que leva o seu trabalho com muita leveza. E sempre com um sorriso no rosto, na hora de anunciar pra pessoa, né, que ela vai morrer. Que ela, né, se chamam dela pra ir embora. E ela diz, nossa, é tão natural você morrer quanto você nascer. E todos vão passar por isso. Inclusive, nós, os perpétuos. E ela vai ser a última a fechar a porta, né, do universo. E nesse mesmo episódio, o Sandman, ele tá num bar, assim, bem lá no começo, né, épocas bem antigas. E ele tá nesse bar e ele escuta um homem dizendo que vai viver pra sempre. Que, daqui a tanto tempo, ele vai tá ali pra contar as histórias, enfim. E o Sandman acha isso muito interessante. Então, o Sandman, ele chega na mesa desses homens e vira pra esse cara. Você realmente quer viver pra sempre? Aí o cara, achando que é brincadeira, enfim, diz, claro que sim. Por que não? Ele, então, eu vou te dar 100 anos. Daqui a 100 anos, a gente se encontra. E o Sandman sai. Os homens começam a rir e aí falam, quem é esse cara? Você conhece esse cara? Aí o cara que falou que quer viver 100 anos diz, daqui a 100 anos eu pergunto quem é ele, né. Por que ele veio aqui falar comigo. Né, tudo brincando, enfim. Passa-se 100 anos. Eles se encontram de novo nesse mesmo lugar. E o Sandman pergunta pra ele, mas e aí, cara? Como é que tá sua vida? Você ainda quer viver mais? Você ainda quer viver pra sempre? E o cara diz que sim, com certeza. Se me der mais 100 anos, eu quero sim. Então, o Sandman pergunta como é que foi sua vida durante esses anos. E ele conta. E eles ficam marcando encontros de 100, 100 anos. O Sandman pra saber como é que foi a experiência dele. O outro conta como é que foi. Teve momentos do encontro que o cara tava muito bem, tava super rico. Se deu super bem na vida, casou, teve filho. Já depois ele pediu que queria viver mais 100 anos. Ele perdeu a esposa, perdeu o filho. Mas mesmo assim, ele queria viver mais e mais. O Sandman dava mais 100 anos. Eles se encontravam novamente. E eles criaram uma forte amizade, uma forte conexão. Bom, então eu separei aqui pra vocês, né. Algumas cenas que eu achei bem interessante. E a Netflix tinha lançado esses 10 episódios. Passou um tempinho, ela lançou mais um episódio. Que são divididos em duas partes. A primeira parte é uma animação. Que se chama O Sonho de Mil Gatos. Essa primeira história nós acompanhamos uma gata de raça. Que ela foge de casa. E acaba, né, tendo filhotinhos. Só que com um gato, né, vira-lata. Um gato de rua, um gato sem raça. E as pessoas que cuidam dela, né. Que são suas donas. Vem que aqueles gatinhos não vão dar lucro. Não é vantajoso pra eles. E eles acabam se livrando desses gatinhos de uma forma horrível. É bem triste essa cena. Eles pegam os gatinhos todos e jogam no rio. E não tem sentimento, não tem amor, nada. Tipo, só viram o lado deles. E esses gatos não é vantajoso pra gente. E simplesmente acabam com a vida deles dessa forma. Então nesse episódio nós vemos até que ponto o ser humano é cruel. O que ele é capaz de fazer. Então um personagem, um gatinho, tem um sonho que antigamente, na verdade, os gatos eram grandes deuses. Mas isso, os humanos tomaram o lugar deles, né, com o passar dos anos. E os gatos em si, eles querem voltar a ser considerados deuses superiores aos humanos. Já que eles não são tratados, né, com respeito devidamente. O sonho aparece nesse episódio. Mas como eu disse lá no comecinho do vídeo, o sonho nem sempre vai aparecer em forma de humano. Como a gente viu nos outros episódios. Bom, e esse episódio, os gatos, né, se unem e dizem que se mil gatos sonharem, eles conseguem mudar a sua realidade. E que antigamente é os gatos que dominavam. E os humanos começaram a sonhar. E com os humanos começando a sonhar, eles mudaram a realidade deles. Então os gatos querem mudar a realidade deles agora também. Fazendo com que os gatos sonhem. E bom, então esse episódio é dividido em duas partes. A primeira parte é bem curtinha, que é essa animação. E agora vem a segunda parte. Que se chama Calilpi. Bom, e a mensagem desse episódio é até onde, até que ponto você é capaz de chegar. Pra conseguir o que você quer. Passando por cima de outras pessoas. Da felicidade dos outros. Da liberdade dos outros. Bom, a Calilpi, ela é uma deusa. E ela tem o poder da imaginação, criação, inspiração. E ela é capturada por um escritor que a aprisiona. E com isso o escritor começa a ter, né, diversas ideias. E se torna um escritor muito conceituado. Cheio de homenagens com diversos fãs. Enfim. Mas esse escritor resolve se aposentar. Então, ele pega Calilpi, como se fosse um objeto. E dá para um outro escritor. Novamente, ela é mantida presa, sem liberdade. Dominada por outra pessoa. Então, assim, a que ponto vale o seu sucesso? A sua vida do jeito que você sempre quis? Passando por cima de uma pessoa. Fazendo ela sofrer. Fazendo ela ficar aprisionada, sem liberdade. Até que ponto vale tudo o que você quer? Você passaria por cima de tudo para conseguir chegar no seu objetivo? Ou você tem princípios? Você pensa no outro. E não deixaria alguém sofrer para você ter sua felicidade? E esse episódio nos remete ao primeiro episódio. Que o sonho também passou por isso. O sonho também foi aprisionado por anos, décadas. E privado de sua liberdade, de sua vida. E com isso, causou um dano no seu reino. Nas pessoas que deixaram de sonhar. Ou entraram num sono profundo. E para as outras pessoas lá terem, no caso, a viverem para sempre. Só que eles, na verdade, capturaram o perpétuo errado. Mas mesmo assim, mantiveram ele preso. Porque viram que era uma vantagem que eles teriam. Então, passaram por cima também, né, de sonhos, liberdade do outro. E nesse episódio a gente descobre que o Morpheus, ele já foi casado com a Calilpi e tiveram um filho. Bom, e nos quadrinhos essa história da Calilpi é muito mais violenta. Só que no seriado, eles trouxeram de uma forma mais discreta. Fica assim, subentendido. Ou seja, como é que esse autor conseguia ter inspiração, ter criação. Para isso, ele precisava estuprar a deusa. E aí sim, ele conseguia ter essa inspiração e conseguir fazer textos, histórias. Então, a gente vê bem sutilmente que ele aparece depois arranhado. E a partir disso que ele começa a ter as ideias. E eu acho, assim, muito interessante essa abordagem de você não ter que demonstrar para você entender o que aconteceu, né, o que passou. E fica a mensagem de cuidado com o que você tanto sonha, o que tanto você pede. O que pode se tornar realidade. Então, o escritor, o segundo escritor, ele cria muito, tem ideias, inspirações. E o sonho depois dá muitas ideias para ele, muitas inspirações. E ele acaba ficando doente. Ele não consegue pensar em outra coisa, a não ser ideias. Ideias, ele tenta escrever e não consegue dar conta de tantas informações que vinha. E o dedo dele começou a sangrar. Ele tenta escrever, ia para um lugar, não tinha papel. Ele tenta escrever assim com os dedos, tipo, fuzilando os dedos. Então, assim, cuidado com o que você deseja, o que você quer. Porque você pode conseguir. Então, ele acaba ficando doido, causando danos físicos em si mesmo. Então, pessoal, é uma série, assim, bastante reflexiva. Se você parar para analisar, você consegue viajar bastante. Então, eu tentei trazer para vocês, assim, o máximo das coisas que eu achei mais importantes, com mensagens, assim. Posso ter deixado passar algumas, claro. Mas, então, você pode complementar aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, dúvidas, sugestões. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho